Eu abri caixinha ontem, uma coisa que até me assustou, que teve muita gente, duas coisas que muita gente falou, tá? Primeira, sobre traição, muita gente falou ontem, e sobre estar no momento de recém-término e o que eu faço, tô desesperada, tô perdida, não sei o que eu faço, não sei por onde eu começo. Então, vamos falar sobre essas duas coisas? Que eu acho que são temas bem... São bons, traição ainda, vixi! Traição é assim, ó, traição é uma coisa que acontece, é uma decisão individual, mas ela afeta o todo, a pessoa decide por ela, né? E aí, as pessoas sempre falam, como que eu lido com uma traição? Sempre me perguntam, a pessoa me traiu, nã-nã-nã, quem ama, trai. E a pessoa, ela sempre me pergunta, querendo saber se a pessoa amava ou não, entendeu? E aí, eu lembro uma vez, que eu tava conversando com uma amiga minha, que é psicóloga, ela falou assim, a gente tava conversando num grupo de amigos assim, né, aí uma das minhas amizades, né, foi traída, aí minha amiga pegou e falou assim, e se essa pessoa te amasse realmente, vai mudar alguma coisa se ela te traiu ou não? Se você souber que ela te ama, se ela chegar em você e falar, ó, eu te amo, mas eu te traí, vai mudar a traição? Não vai, ela te traiu. A questão é, a traição não tem nada a ver com a pessoa que é traída. A traição, se você pegar aspectos e motivos que levam alguém a trair, são questões internas da pessoa. Questão de autoafirmação, questão de se provar, questão da conquista, do dom ronismo. Dom ronismo, tem muitas pessoas que tem essa questão do dom ronismo, entende? Falta de responsabilidade. Falta de responsabilidade, muitos quesitos. Talvez lá no fundinho assim, você consegue ver que tem, talvez tenha falta de amor. Mas talvez a pessoa que ela te traiu, ela te ama. Mas talvez o amor que ela tem por você é tão menor do que os problemas que ela tem com ela, que o amor fica de segundo plano, fica de coadjuvante. Então, quando a pessoa perguntar, quem ama, trai, a resposta não tá no sim ou não, tá? E se você soubesse que a pessoa te ama, vai mudar alguma coisa do que ela fez? Da decisão que ela teve? Como é que eu lido com uma traição? A responsabilidade não é tua. Ah, eu perdoaria? Você perdoaria? Perdoar é a diferença de voltar. Entende? Eu perdoaria, eu já perdoei a traição. Tipo, ó, beleza, você traiu? Responsabilidade é sua. É um peso que não é meu. Porque não há uma decisão que eu tive. Então, é o peso que você que vai carregar, você que vai ter que lidar com esses problemas, com essas consequências. A partir daqui, cada um vai seguir sua vida. A partir daqui, cada um vai seguir seu caminho. Mas eu não vou carregar um peso que não é meu. Entende? Então, eu pego e falo, cara, ó, decisão tua. Ema, ema, ema cada um com seus problemas. Se você quis. Ah, mas a relação, que não sei o quê. Aí tem sempre as justificativas de traição, né? E a pessoa que trai, dificilmente ela vai falar, ó, te traiu porque eu quis. Ela vai botar sempre a culpa na pessoa que foi traída. E não é bem assim. A pessoa tinha oportunidade de sentar, de conversar, de trocar uma ideia, de expor, de dizer aquilo que tava sentindo. Ah, não sei o quê. Pô, até mesmo a questão de relação sexual. Não, não tô me sentindo desejado. Não tô me sentindo desejada. Conversa. Você tem a opção também de terminar um relacionamento. Entende? Aí você vai lá, você toma uma decisão. Tipo, traição já é errado porque você faz por debaixo dos panos. Você não faz pra ninguém ficar sabendo. Entende? Você faz assim, ó, quietinho e tal. Então, como lidar com uma traição? Eu sei que é difícil, mas não pega pro lado pessoal. Eu falo pras pessoas, não leva pro lado pessoal. Porque aí o problema é da pessoa que traiu. O problema é dela que tomou essa decisão. Ah, mas... Não. Aí a pessoa se acha feia. A pessoa que foi traída, né? Ela se menospreza. Ela começa a pegar essa decisão como referência de valor. Fala, ó, me acho feia. Autoestima lá no chão. Fui insuficiente. A culpa é minha. Não. A culpa não é tua. A pessoa tinha. Ela tinha diversos motivos e diversos caminhos pra tomar uma decisão que fosse coerente e que fosse respeitosa com o relacionamento e com você. Mas não. Ela decidiu tomar a pior decisão. Que era a infidelidade. E a questão também era a falta de lealdade. Porque se a pessoa te trair e chegar e falar assim, mano, ó, fiz merda, velho, te traí. Aí eu juro pra você que eu pensaria e falaria assim, cara, a pessoa me falou. Entendeu? Agora, a pessoa, ela te traiu e ela escondeu. A pessoa te traiu e foi levando isso. E você, mano, você tá com a consciência tranquila. E a pessoa foi acobertando. Aí é a falta de lealdade. Porque a pessoa não tá se importando realmente só com a decisão. Ela tá levando isso, tipo, de uma maneira... Ah, beleza. Eu te falei, né, que a galera me mandou coisa. Teve gente que mandou ontem, assim, descobrir que meu marido há 12 anos tava com alguém. Tem umas histórias, assim, que é difícil. Fala, cara, como que a pessoa leva, durante tanto tempo, a outra pessoa ali do teu lado? Tem um texto do Jordan Peterson que ele fala sobre quando você descobre que alguém te traiu, é uma sensação de que tiraram o chão debaixo do seu pé. E ele diz assim, não é só que você perde... Você não sabe nada que é verdade mais. Nem que veio antes, nem que vem depois. Porque some o teu futuro da tua frente. Então todos os planos que você tinha com a pessoa, tudo aquilo que você almejava com aquela pessoa, de repente desmoronou. Mas também o teu passado, que é a coisa mais segura que a gente tem na vida. A gente tem todas as dúvidas sobre o nosso futuro. O passado, ele é muito certo. Eu posso olhar pro meu passado e falar, não, aconteceu isso. Por quê? Não, aconteceu. Não é que eu acho que... Eu foi lá, eu cheguei, entrei, abri a porta, a porta entrei e sentei. Eu sei que aconteceu. E de repente você começa a questionar. Tá, mas quando eu tava naquele lugar, aquela pessoa tava lá comigo mesmo? Será que aquela pessoa não tava ali do meu lado, mandando uma mensagem, fazendo um tele... E quando essa pessoa foi no banheiro, ela deu um telefonema? E quando essa pessoa... E aí a pessoa começa a enlouquecer. Porque você começa a questionar uma realidade que até então pra você era o mais certo que você tinha na vida, né? É, porque uma mentira coloca em xeque todas as verdades. Você olha e fala assim, tá, mas... Peraí, a pessoa mentiu pra mim? O que mais que ela não mentiu, então? Eu lembro quando eu descobri uma traição, foi... A informação caiu no meu colo. Caiu no meu colo. Na hora que falaram, eu falei... Hã? Tipo, como assim essa pessoa me traía? Não, te traiu, tal. E eu descobri depois de alguns anos. Você tava terminado já? Já, já, já tava terminado. Eu já descobri assim também uma vez. Aí eu fiquei puto. Nossa, lógico. Eu falei, não, peraí, peraí. Você sente um imbecil, né? Eu falei, cara, e até onde eu fiquei sabendo, porque eu não fui tirar satisfação com a pessoa, até porque a gente já tinha terminado, né? Mas pensei em tirar, mas nem fui falar nada. E até onde eu fiquei sabendo, me traiu no aniversário de um ano de namoro. Puto. Tá ligado? Mas tá bom, assim. Nossa, mas ela tem problema com ela mesma, hein? Bom, sei lá. Esse problema é grande. Não é problema meu. Mas, assim, né? Tanto que quando eu fiquei sabendo, eu falei, mano, é isso. Beleza. E essa minha amiga pegou e falou assim, ó, você vai fazer alguma coisa? Eu falei, não sei o que eu vou fazer ainda. Preciso entender melhor como é que as coisas funcionam. Preciso entender melhor minha cabeça. E aí eu fiquei quieto. Falei nada. Fiquei na minha. Falei na terapia. Conversei. Por quê? E uma coisa que... Alguém falou aí. Alguém falou o quê? Algum celular apitou aí. Algum celular falou? Não. E uma coisa que eu aprendi, até mesmo na própria terapia, que é, a partir do momento que a gente tenta encontrar algumas respostas, principalmente, assim, a traição. Quando eu descobri a traição, eu falei, eu não vou colocar em xeque nada. O que aconteceu? Aconteceu. Porque a partir do momento que eu tento colocar em xeque todas as outras coisas, qualquer resposta que vier... Não vai ajudar. Vai ser terrível. Não vai ajudar. Entendeu? Vai ser terrível. Então, sei lá, pensar, bom, mas naquele momento a pessoa tava ou não tava, você não vai ter a resposta. Só se a pessoa chegar em você e ela falar assim, olha, você quer saber de tudo? Eu vou te contar tudo. E só se ela for sincera ainda e te falar toda a verdade. Então, assim... Vai ter como você saber nunca. Mesmo que a pessoa esteja falando tudo, você fala assim, eu não sei se é tudo. Porque até agora eu não sabia de nada, eu não sei se é tudo. Exato. Então, uma coisa que eu aprendi, trabalha com aquilo que é concreto. Sim. Com aquilo que tá na tua frente. Cara, por 12 anos, não coloque em xeque aquelas coisas que aconteceram, porque não vai mudar nada. Não vai mudar absolutamente nada. Beleza, traiu. Daqui pra frente, é uma decisão que você vai tomar. Você vai continuar com a pessoa? Ah, eu quero continuar. Tá bom. Arque com as consequências, porque terão também. Sim. Vai terminar? Vai terminar. Arque com as consequências, porque também terão consequências. Boas e ruins. E pode acontecer, assim, pra dizer o mínimo, duas coisas, né? Ou essa pessoa pode... Poxa vida, entendi que dei mancada, errei, não foi legal, me arrependo. Ou também pode ter efeito contrário. Tipo assim, já entendi que tudo bem, ela perdoa. Sim. Porque pode ter outro efeito. Sim, sim. Né? É. É igual aquele negócio. Minha mãe falava bastante isso pra mim. As pessoas fazem com a gente aquilo que a gente permite repetir das vezes. Então, se alguém vai lá e me machuca, e eu aceito, compreendo... Porque uma coisa é eu compreender o porquê que a pessoa tomou atitude, outra coisa é eu aceitar na minha vida. Eu compreendo que você fez isso, mas eu não vou aceitar. Entende? E aí essa questão, vai lá, me machuca, eu vou lá, eu passo um pano, tá bom, nananã. A gente vai condicionando a pessoa a sempre tomar as mesmas decisões, fazendo sempre as mesmas coisas, porque na cabeça dela, é, não importa o que eu faça, aquela pessoa sempre vai me perdoar. Aquela pessoa sempre vai chegar e vai falar, ó, tá bom, vai, tudo certo. E tem uma questão, às vezes a pessoa não se arrependeu, às vezes a pessoa só foi descoberta. Uhum. Entendeu? Ah, eu me arrependi. Por que que você não falou antes, então, que você se arrependeu? Uhum. Por que que você tá se arrependendo agora? Não. Foi desmascarada. Foi desmascarada. Outro dia passou pra mim o vídeo, é, aviões do forró, que tem o Marcos, Marlos, sei lá o que, com a menina, que aí os dois tão fazendo show juntos e os dois chorando no palco. Você foi impactado também com esse vídeo? Rolou essa semana aí. É um vídeo antigo, né? De agora não. Inclusive, a menina, ela faleceu, né? Tem um tempo. A Paulinha. A Paulinha, é. A Paulinha. Mas aí mostra os vídeos dos dois no palco e os dois chorando. E aí a legenda era, ah, os dois terminaram e eu tinha que fazer show juntos. Eu não sabia da história, fui ler os comentários. Aí tava todo mundo, ele traia ela pra caramba, e não sei o que. O que aconteceu é que ela tinha descoberto e tinha terminado. Obviamente, o choro dela era de insegurança, de desespero, daquela autocrítica, daquela coisa de se achar terrível, insuficiente e tudo mais que você falou. E o dele era o choro do fui pego, né? É, ué, porque nenhum crime é perfeito. Uma hora, velho, descobre. Uma hora você vai fazer alguma coisinha ali que vai dar na telha, você vai falar, hum... E a gente, meio que a gente vai percebendo as coisas assim, vai vendo os sinais. Às vezes a gente não aceita. Entende? Mas tem alguns sinais que a gente vai observando, você fala, mano, tá errado, tá, tá, tá... Estranho. Tá estranho isso aqui, entende? Eu já tinha percebido alguns sinais, mas eu não tinha aceitado. Falei, ah, não, beleza, ok, né, vão deixar passar. Porque eu também não... Eu, pra mim, eu não fico me apegando a essas coisas. Porque se eu for... Ficar paranoico, né? Se eu for ficar paranoico, uixi... Então eu falo, ah, tá bom, tá bom, tá bom. Mas é, a pessoa descobre, ela vem, ela vem com um monte de declaração de amor, ela vem, pede desculpa, nananã... E aí, tipo, beleza, aí vocês voltam. Você vai lá e perdoa. Por dois, três meses, ela vai ser a melhor pessoa do mundo pra você. Ela vai ser a melhor pessoa, ela vai ser exatamente aquilo que você gostaria. Mas depois, como não teve mudança, a máscara... Ela só se arrependeu porque a máscara caiu, as coisas vão voltar do mesmo jeito. Volta a errar com você, né? E aí, tipo... E aí, tipo... E aí, tipo... E aí, tipo... E aí, tipo...